STJ suspende processos sobre coparticipação de usuários de planos de saúde em internação psiquiátrica. A determinação vale para ações do Brasil inteiro. A suspensão deve durar até o julgamento de dois recursos sobre o mesmo tema na segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. O resultado vai deixar clara a posição do STJ em relação a uma cláusula muito comum em contratos de planos de saúde. Os ministros vão definir se é legal ou abusiva a exigência de coparticipação em internações por transtornos psiquiátricos por mais de 30 dias. A questão chegou ao STJ por meio de dois recursos da Amil Assistência Médica Internacional. O que o STJ decidir deverá ser aplicado em todos os processos interrompidos no país. Os recursos são contra acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecem ser dever do plano de saúde o custeio integral da internação. O julgamento no STJ seguirá o rito dos recursos repetitivos, que analisa dois ou mais casos por amostragem para se estabelecer uma tese sobre o assunto. Segundo o relator, ministro Marco Buzzi, o julgamento qualificado do tema permitirá a definição de qual interpretação deve prevalecer na controvérsia, evitando decisões divergentes nas instâncias de origem e o envio desnecessário de recursos ao STJ. Legenda Adriana Zanotto